Fala, galerinha linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, já pode comentar uma foto, pode mandar um direct. Que eu tô sempre lá ligadinha nas coisas que vocês me mandam. É verdade. E hoje, galerinha, pra quem já acompanha o canal, já conhece minha família, já conhece meus pais, quem ainda não acompanhava na época que eles apareciam aqui, vai conhecê-los. Porque eles estão chegando e eu estou ficando sem voz. Eles estão vindo pra São Paulo, vão me visitar, vão passar cinco dias aqui comigo. Eu tô muito, muito, muito feliz. Porque toda vez que eles vêm é muito bom, a gente vai passear. Consigo aproveitar também São Paulo, porque como eu acabo passando os dias trabalhando, eu não consigo conhecer muita coisa. Então é os dias que eu também tiro pra conhecer muita coisa. Então é sempre muito incrível, muito maravilhoso. E aí, tem um detalhezinho. Que a minha mãe, dona Rosane, aquela coisa linda, maravilhosa, ela é de signo de virgem. Quem conhece algum virginiano aí, já pode comentar aqui embaixo, se é ou não é verdade que eu vou falar. Que é muito detalhista, perfeccionista. Ainda não são eles, mas poderia ser que o avião tá quase entrando aqui dentro. Ah, obrigada, moça. Enfim, meus virginianos são muito perfeccionistas, gostam de tudo muito certinho, né? E ultimamente, eu não tenho parado em casa. Então hoje, eu tô tirando o dia pra deixar tudo organizado. Deixar meu apartamento nos trinques. Pra minha mãe chegar aqui e ficar felizona. Pensar, nossa, que filha organizada. Até parece virginiana, nem é a Ariana, essa é minha filha. Ah, tem uma coisa. Que no último vídeo, pediram muito pra fazer tour pelo meu apartamento. Só que, galera, meu apartamento é muito pequeno. O vídeo teria 30 segundos. Então eu já vou aproveitar e já vou mostrar o que eu estou fazendo. Por quê? Deixa eu dar um briefing do que vai acontecer. Eu sempre lavo as minhas roupas. Ou eu lavo aqui no apartamento mesmo, só que eu não tenho máquina de lavar. Então eu lavo na mão. Ou eu fazia um plano mensal numa lavanderia. Só que é muito caro. Muito caro. E aí, eu tenho umas roupas acumuladas. Que eu, como eu não tô parando em casa, não tô conseguindo lavar. E me falaram que tem uma lavanderia estilo americana aqui. Que é aquela que tu faz o teu cesto. Tu coloca na máquina. Tu coloca a secar. Tudo no estilo americanizado. E eu achei sensacional. Tirando que é tipo um quarto do valor. Que eu pagava o valor mensal lá. Então hoje, como eu tenho que deixar tudo organizado. Os lençóis limpos. As toalhas limpas. Tudo certinho, bonitinho, perfeitinho. Eu decidi fazer isso. E já conhecer esse estilo americano. Que eu só vi em filme. E assim, já considero pacas. Porque sempre quis. Sempre quis. Então galera, já deixa o seu like. Já comenta nesse vídeo maravilhoso. E se inscreve neste canal. Porque a cada dia estamos crescendo mais e mais. E a cada dia eu tô mais grata a isso. Então, eu vou começar a fazer um tourzinho pelo meu apartamento. Que aí eu já mato isso. Vocês já tiram essa curiosidade de conhecer meu apartamento. Então ó, eu vou mostrar aqui fora. Tem uma piscininha, amor. Piscininha, amo. Tem uma quadra de basquete. Que eu nunca desci ali embaixo. Nunca. Eu tenho 1,56m. É óbvio que basquete eu não jogo, né? Aqui estamos. No meu lugar de gravação eterno. Porque é onde bate essa luz incrivelmente maravilhosa. Que é a minha sala. Então ó, vou mostrar pra vocês. Meu, meu apartamento é muito fofinho. Eu deixei ele decoradinho. Ó, tem foto com os meus avós, com as minhas amigas, com os meus amigos, com o meu irmão. Viagem, família. Tem muita foto. Minha coisinha é uma lenda do Tim Mundinho. Ah, que linda! Saudade que eu tenho dessa menina. Sinto muita saudade da Mac. Muito. Ali ó, tem um love. Tem um arroba carol brasileiro. Já pode seguir. Fazer um marchando Instagram. Já pode seguir aqui, ó. Aí temos o quê? Temos mais foto de família. Temos mais foto de família. E tem minha TV, que eu não ligo por nada. Tem a guia de a coisa mais linda. Que é a minha plaquinha de 100 mil. Mais fotos. Aí aqui tem o meu buquê, que eu já mostrei pra vocês no último vídeo. Que eu ganhei. Olha que lindo, meu. Eu não tinha nem como colocar em outro lugar, né? Teve que ficar aqui. Aqui é o lugar onde eu normalmente trabalho. Aí temos mala. Aí aqui tem o espelho, que é tão famoso. Que todo mundo que vem aqui em casa deixa seu recadinho. Ó, esse é dos meus pais. Carol, te amamos. Você é a luz de nossos dias. Aí tem de todo mundo. Muitas coisinhas muito bonitinhas. Tem minha tia, todo mundo. Minha família. Ó, essa é a minha mãezinha. Quer ver tudo organizado. Então, mamãe vai estar tudo organizado quando você chegar, tá? E relaxa. Aí temos o quê? Temos a cozinha. Meu galão de água. A pipoqueira, que tem uma história. Minha air fryer. Minhas louças lavadas. Minha geladeirinha. Nossa, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Olha, esse bolo, galera. Que no caso, tá esperando meus pais chegarem também. Deixei um pedaço pra eles. Inclusive, eu acho que eu vou fazer uma surpresa de Páscoa pra eles. E vou utilizar desse bolo. Que vai ser o próximo vídeo. Então, fiquem ligadinhos. Aí temos o quê? Temos o banheiro. Banheirinho. E, tcharam! Chegamos ao fim! O meu quarto. Tem a caminha. Aí tem também a mesma vista da piscina. Mais foto de família. Meu guarda-roupa. Eu. Tudo bem? E o que eu estou fazendo aqui, galera? Estou separando roupas, toalha, lençóis. Aí algumas roupas que eu não consegui lavar, mas já vou na lavanderia e já vou levar tudo. E vocês vão acompanhar esse processo que vai ser lavar as coisas numa lavanderia americana. Eu tô emocionadíssima. Confesso. E vambora. Vou só fechar essa mala aqui com todas as coisas. Acho que vai ter que ser mais do que um cesto, com certeza. Porque eu separei bastante coisa, mas é que aí eu já fico assim. Meu apartamento já fica seroso, minhas roupas já ficam serosas. Eu já fico serosa. Todo mundo cheirosinho. Gente, acabei de chegar aqui e não tem ninguém. É só a lavanderia mesmo. Eu tô meio em choque. Tipo, é no meio de um pulso de gasolina. E aí tem só as máquinas, o modo de como fazer e tudo bem? Eu tô tipo muito perdida, é muito em choque. Mas tudo bem. Começa suas roupas no cesto. Ah, tá aqui, ó. Nossa. Que legal, cara. Isso é muito americano. Olha que sensacional. Vamos começar a conhecer. Ó, vou começar aqui. Olha que demais. Agora eu tô inserindo créditos. Eu tô fazendo dinheiro porque... Vocês lembram que meu cartão de crédito ainda não voltou, né? Foi roubado junto. Tá. Coloquei o saldo para continuar e o recibo veio por e-mail. Nossa, cara, que demais. Eu tô muito emocionada. Ó, o que você deseja fazer? Lavar ou secar? Lavar. Antes de continuar, confirme se suas roupas já estão nele da máquina. Não. Eu ainda não fiz nada. Calma que eu vou ter que botar a sopa na máquina. Nossa, eu coloquei crédito para dois cestos. Eu não tinha visto que ele era tão grande, ó. Couve toda a minha mala dentro de um cesto só. Tem lençol, tem toalha, tem um monte de coisa. Agora eu vou colocar na máquina. Olha, eu vou ter que colocar o código da lavadora. SP-02-654. Pressou na tecla início. Gente, eu vou falar. Tô me sentindo muito americana. Muito americana. Aí, ó, só. Tem uma TVzinha passando um show. Aí aqui tem jornal, Wi-Fi e USB para carregar o celular. Ou seja, tô me sentindo burra por ter pago mensal alguns meses de lavagem. Com essa facilidade. E é tipo 15 minutos da minha casa. Pera, eu tô muito feliz. Eu tô muito... Sei lá, não sei nem explicar. Tá muito automatizado isso. Tô muito emocionada. Tá lavando minhas roupinhas. Já tá molhando. E aí ele explica ali que... Quando eu filmo, ele para de girar. Ele explica que automaticamente já põe amaciante. Ah, que bonitinho. Já põe amaciante, já põe tudo certinho. E é muito barato. Acabou de acabar a lavagem. Aí agora começo... Ah, eu vou ter que fazer tudo de novo. Eu vou passar daqui pra cá. Que é a secadora. Então eu vou passar de um pra outro. E aí eu já mostro pra vocês. Ó, eu inseri meu CPF. Aí aqui já foi os créditos de 15 reais da lavagem. Aí agora eu vou secar roupas na máquina. Secagem liberada. E conectou. Oiê. Agora eu vou me sentar novamente aqui. Que eu estou usando esse tempo. Eu tô muito madame aqui. Eu tô sentada. Com as pernas pela mala. Carregando o celular. Respondendo as postagens de aniversário. Então agora vai mais 45 minutos. Prontinho. Agora temos roupas queimando. Tá muito quente. Agora eu vou botar na minha malinha de volta. E aí eu vou organizar lá na casinha. Botar lençolzinho na cama. Tudo bonitinho. Já mostro pra vocês. Bom, galerinha. Cheguei em casa. Já coloquei lençolzinho. Ele tá meio úmido. Pra ser bem sincera. Tem umas roupinhas que ficaram úmidas. Calça jeans e tal. Aí eu botei aqui pra colocar no sol amanhã. Porque agora já tá escuro. Demorei quase uma hora pra voltar pra casa. Mas amanhã vai tá tudo sequinho, bonitinho e prontinho pra esperar eles. Que eles chegam só de tarde. Então tá, galera. Mais um vídeo que encerra por aqui. Deixa o seu like. Comenta nesse canal. E se inscreve. E quem ficou até o final, comenta roupa limpa. Quero ver quem ficou até o final. E eu vou deixar coraçãozinho pra quem comentar. Fechou? Beijo. Eu amo vocês.